galera esse vídeo aqui vai ensinar a vocês como saber se está disponível para apeliar e a conta pé bem vocês vão entrar no rádio dela né aqui está perto do mil aqui mas vocês vão vir aqui ó disponibilidade tem três categorias e o danilo e o da sozinha e o grande cor da casa eu quero saber se o youtube está disponível por isso não é só você ficar aqui ó de zaneiro vai caicar vão estar nesse link aqui está caicando ponto é só você está com ela e o touce ó e o dos lábios está disponível em aqui ó de zaneiro então quer dizer que está disponível mas aqui não está dizendo a cor aí vocês perguntam no cupo e aqui o pc tenta tem pouca unidade o iu de zaneiro da copeta e o nof tem pouca unidade o iu de zaneiro a copeta você está bem que ele sabe a cor é só você sentar aí na casa de coria a gente quer saber o outro a ser o iu da sozinha aqui ó tá tudo aqui ó ó ó tudinho gente é só vocês meseles na tela ó tá tudo aqui ó ó ó e aí ó ó ó ó